Olá, tudo bem? Aqui é o professor Oderson Covas e a nossa aula de hoje vai ser sobre divisão celular, meiose. O que é meiose? Meiose, usando o exemplo do homem, que a gente mais vai usar na nossa aula, é quando uma célula diploide dá origem a quatro células filhas, aploides, ou seja, com a metade do número de seus cromossomos iniciais, então com a metade do seu material genético. Por que que isso ocorre? Isso ocorre por causa que a meiose acontece para formar os gametas. Então vamos imaginar, se nós temos a formação dos gametas, eles devem ter a metade dos cromossomos do material genético do pai e a metade do material genético da mãe, pois assim, quando eles se encontrarem, os dois gametas, no ato de fecundação, eles vão ter metade dos cromossomos do pai e metade dos cromossomos da mãe, assim, completando uma carga genética idêntica à dos seus ancestrais. Então, se eu tenho 46 cromossomos no pai e na mãe, quando formo a formação dos gametas, eu vou ter 23 em cada célula germinativa. Quando ocorre a fecundação, 23 mais 23 é igual a 46. Por isso, a meiose é tão importante nos processos celulares. Caso não houvesse essa redução de cromossomos, o que iria ocorrer? Iria nascer seres com mais cromossomos do que a espécie específica. Então, a meiose é esse processo celular que, ao invés de originar duas células filhas diploides idênticas à célula mãe, como ocorre na outra divisão celular que nós já vimos aqui, que é a mitose, resulta, então, em quatro células filhas haploides. Ela ocorre nas células produtoras de gametas masculinas e femininas, proporcionando a variação genética. Então, toda essa variação genética que a gente tem é graças a essa divisão celular que nós denominamos de meiose. Para que isso ocorra, há duas divisões celulares seguidas nesse processo, porque a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. E, dentro da meiose 1, ela tem as fases. E as fases da meiose 1 é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Então, na prófase 1, é dividido em cinco etapas. O leptoteno, quando há a condensação dos cromossomos. O zigoteno, onde os cromossomos duplicados emparelham-se com os seus homólogos, ou seja, com os seus iguais. O pacoteno, que é o início da permutação, ou seja, quando ocorre o crossing-over, pode haver a variabilidade genética que nós temos hoje em dia, proporcionando em termos práticos a variabilidade genética, uma vez que há troca de segmentos homólogos entre cromates não-irmãs, de um par de cromossomos homólogos. E depois do pacoteno, vai haver o que? O diploteno, onde os cromossomos vão começar a se afastar, mas com seus centrómonos inalterados. Depois do diploteno, vai ocorrer a diacinese, quando há completa separação dos homólogos e a carioteca desaparece. Depois que acontece o diacinese, a prófase 1, da meiose 1, se encerra. E inicia-se a metáfase 1, onde os cromossomos se agrupam na região equatorial da célula, com o auxílio das fibras do fúrdo. Então, da mesma forma que acontece na mitose, ocorre na meiose também. Então, na metáfase 1, os cromossomos vão estar na placa equatorial, ou seja, os cromossomos vão estar emparelhados no equador, no meio da célula, formando essa placa cromossômica. Após a formação dessa placa cromossômica, com a ajuda das fibras do fúrdo, inicia-se a anáfase 1, onde vai ocorrer que os cromossomos se separam, sem romper as cromátides. Isso é muito importante. Os cromossomos aqui, na meiose, na anáfase 1, vão se separar e não vão romper as cromátides. Cada um começa a brigar para um polo da célula. E com isso vai haver o quê? A telófase 1. O núcleo e a carioteca vão fazer o quê? Eles vão reaparecer. O citoplasma vai se dividir, que é o processo chamado de citocinese, e formar-se duas células filhas. Após este evento, há um intervalo denominado de intercinese. E ao final dessa intercinese, começa a meiose 2. Na segunda divisão, ou também chamada de meiose 2, as duas células filhas resultantes seguem etapas que ocorrem, tais como na mitose, e inclusive possuem os mesmos nomes. Ao final destes eventos, cada um dos cromossomos duplicados, de cada uma das células, dá origem a 2 cromossomos. Simples resultado em 4 células filhas aploides. Então, este é todo o processo da meiose, onde uma célula diploide vai dar origem a 4 células filhas diploide, com a metade dos números de cromossomos. Então, essa é a grande fase e é a grande processo de divisão celular que nós conhecemos como meiose. Lembrando que tem uma importância muito grande na variabilidade genética. E qual seria a função da meiose? Além dessa variabilidade genética que a gente tem graças à meiose, a meiose é fundamental também para a manutenção da vida dos seres pluricelulares. Pois é através dessa divisão celular, que a gente denomina de meiose, que se formam as células de reprodução, que são os gametas que podem ser chamados de espermatozoide e óvulo, que se juntam e formam o ovo, ou também conhecido como zigoto. Então, essa é a grande importância da meiose. E é isso que nós precisamos compreender e saber da meiose. Então, só para a gente fixar o conteúdo, ao contrário do que ocorre na mitose, onde há uma divisão de apenas uma célula, na meiose, duas células dividem-se ao mesmo tempo. Por que a pessoa divide-se ao mesmo tempo? Porque após a final da meiose, duas células vão se dividir ao mesmo tempo para finalizar a meiose 2, assim tendo o resultado de quatro células filhas. E como que ocorre isso? As fases deste processo, que é a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, é 1 e 2, dependendo da meiose que nós estamos falando, ocorrem da mesma forma que ocorre na mitose. Só que, nesse caso, em dobro, pois aqui teremos as duas fases passando pelo mesmo processo simultaneamente. Na meiose, quatro novas células serão criadas a partir de duas células. Cada uma dessas novas células carregará só metade do DNA de suas células de origem. A meiose se inicia quando o organismo está na fase de reprodução. Então, quando a divisão celular da meiose são de fácil compreensão para aqueles que já entenderam o processo de mitose, porque os processos são idênticos, tá ok? Então, não precisa se confundir quando a gente está falando de meiose e você fala assim, olha, mas esse processo acontece na mitose, porque alguns processos são idênticos à da mitose mesmo. Então, quanto que na mitose apenas uma célula passa pelo estágio de divisão para gerar duas células filhas, na meiose ocorrerá o mesmo. Mas, neste caso, duas células passarão ao mesmo tempo por este processo para gerar as quatro células filhas. Então, para identificar os passos de cada célula durante a meiose, existe uma definição científica conhecida como meiose 1 e meiose 2, que foi o que a gente falou, que a gente consegue distinguir cada uma delas. De forma mais simples, como que a gente pode falar isso? Para entender melhor que isso nada mais é do que duas células passando simultaneamente pelas mesmas etapas que ocorrem na mitose, ok? Então, na meiose, a fase da intérfase, quando as células não se encontram em uma divisão, é bastante curta e nela não há duplicação do DNA. Então, como eu já falei para vocês, a meiose inicia-se quando as células estão em fase de reprodução, por causa que elas apenas vão fazer para gerar gametas, ok? Então, a partir deste momento, haverá uma mistura de genes entre as duas células. E é importante saber o quê? Que este processo é bastante comum entre os organismos vivos, como as plantas, os animais e até mesmo alguns tipos de fungos. Ao invés de criar duas novas células com números idênticos de cromossomos, como ocorre na mitose, a meiose, as células fazem uma segunda divisão, que é a que ocorre na meiose 2, tá? Que ela vai iniciar logo após a meiose 1. E nessa segunda divisão, o número de cromossomos é dividido ao meio. Com apenas a metade do número de cromossomos, as células são chamadas de haploides. E quando elas são os cromossomos com o número inteiro, elas são denominadas de diploide, ok? Então, as células diploides são exatamente opostas das haploides. As células em seu estágio normal são consideradas diploides. Então, só para a gente recordar e lembrar, a meiose é um tipo de divisão celular, onde uma célula diploide vai dar origem a quatro células filhas haploides, que são nossos gametas, que também podemos identificar como espermatozoides e o óvulo, correto? É, mas, porém, a divisão celular, que é a meiose, ela é parecidíssima com a mitose, porém, com alguns termos diferenciados, pois ela acontece em uma divisão em duas células simultaneamente. Então, na meiose ocorre a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, nós temos as fases da prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Após ocorrer isso, vai ter o quê? Vai ter duas células filhas. Essas duas células filhas começam a se dividir simultaneamente, tendo aí a meiose 2 ou a meiose equacional também, ok? E aí nós temos as fases da prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E após a telófase 2, se encerra a meiose, formando, assim, as células germinativas, com a metade do número de cromossomos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre meiose, sobre essa divisão celular, que é tão importante para todos os seres vivos. Aquele beijo no coração e até a nossa próxima aula. Estão ansiosos, esperando lá, hein? Tchau, 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 tchau.